Olá! Você já ouviu falar em hidratação para cabelos? Claro que já, né? Mas você já ouviu falar que cabelo não gosta de água? Caso você ainda não tenha acompanhado, este é o terceiro vídeo da série Proteja Seus Cabelos. Este trabalho tem o objetivo principal de ajudar tanto profissionais da beleza como clientes finais a cuidarem de maneira mais efetiva dos seus cabelos, tá bem? Com tudo o que eu vou explicar aqui pra vocês, terá um punho um pouquinho mais técnico em algumas partes, mas fica tranquilo que é muito fácil de compreender. Olá, tudo bem? Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Carlos Cruz, eu sou autor deste livro aqui de colorimetria capilar, The Colorist Mind, a mente do colorista. No vídeo de hoje eu quero falar algumas coisas com você sobre os cuidados para cabelo. Vale mencionar que este conteúdo faz parte de uma sequência, como eu já avisei, como eu já disse, de vídeos a fim de ajudá-lo na compreensão e prática dos cuidados para cabelo. Agora, veja comigo, eu tenho 22 anos de carreira profissional, nacional e internacional, atualmente eu vivo na Europa, e por isso acredito que nós, você e eu, temos muitas informações para trocar aqui um com o outro. Então, fica ligado. Percebe que quando nós falamos de cuidados para os cabelos, tudo que precisa ficar clarificado, tanto na cabeça do profissional, quanto do consumidor final, é como o cabelo em si é constituído. Para isso, precisamos fazer um pequeno passeio na camada córnea, no tecido conjuntivo, que é nada mais do que a parte interna do couro cabeludo. Quando o cabelo nasce em meio ao tecido conjuntivo, há todo um processo extremamente equilibrado. Ou seja, o que acontece é a produção das células, onde algumas células vão dar origem aos melanócitos, aminóstos ou menoblastos, outras vão ser responsáveis por enzimas, por exemplo, como a tirosinase, que é responsável pela cor dos cabelos. Em suma, vamos ter todo um processo de construção das melaninas, contudo, este processo todo é muito interessante de ser observado, pois quando estas células se formam, quando estas células chegam na meia altura, para cima do bulbo capilar, ou seja, prestes a emergir do couro cabeludo, elas começam a sofrer um processo de transformação muito interessante. É aqui que começa o entendimento profundo de como tratar os cabelos, seja eles com transformações químicas, ou um simples tratamento como uma hidratação, como nós gostamos de chamar. Depois destas células de queratinas tomarem o seu devido lugar, como já mencionado, umas viram melanossomas, que é o cimento lintracelular, outras viram filamentos, que nós chamamos de cutículas, neste caso temos a epicutícula, endocutícula, exocutícula A e B, enfim, temos toda a estrutura interna da fibra capilar. Mas o pulo do gato vem agora. O que muitos não sabem é que quando estas células de queratina, elas emergem do couro cabeludo, elas perdem o seu núcleo, o que significa que elas morrem. Você de certeza já deve ter ouvido que cabelo é uma fibra morta, não é verdade? Se sim, por que nós devemos então tratar dos cabelos? Aguenta aí que nós vamos chegar lá. Dito isto, o que nos resta entender então é que aquilo que chamamos de cabelo torna-se uma coisa chamada haste capilar, principalmente quando nós estudamos a tricologia. Ou seja, depois que as células de queratina perdem o seu núcleo, elas se tornam células queratinizadas. Isso mesmo. Mas o que isso significa, Carlos? Significa que quando isto acontece, nós precisamos perceber uma coisa muito importante, que é o estudo da queratina. Queratina em si, ela é hidrofóbica e apolar. Calma que isto não é um palavrão. Nós vamos entender. O termo hidrofóbico significa que aquela substância, a molécula, enfim, tem fobia à água. Ou seja, não tem afinidade nenhuma com a água. Já o termo apolar significa que não tem polaridade. Normalmente é relacionado a moléculas orgânicas, e no caso a queratina é uma molécula orgânica. Em resumo, tudo que o cabelo menos gosta é de água. Sem contar que, quando nós vamos avançar um pouco mais nessa questão, vamos descobrir que o cabelo em si também não tem pH. Mas aí é muita polêmica, né, para apenas um vídeo, não é verdade? No outro vídeo nós falamos sobre potencial de hidrogênio. O que eu quero que você perceba aqui, é que os cuidados que realmente funcionam nos cabelos, antes de tudo, é a prevenção. Pelo simples fato de estarmos a tratar de células queratinizadas, ou seja, células mortas. E por elas serem mortas, obviamente elas não se regeneram. Uma vez danificada, sempre será danificada. É exatamente por isso que nós usamos o termo cabelos quimicamente tratado. Uma vez que você colocar uma química no seu cabelo, você precisa ter a consciência de que esse cabelo vai ter de ser quimicamente tratado. Isto caso você queira mantê-lo com um aspecto de maleabilidade, de brilho, durabilidade de cor, entre outros aspectos que o cosmético em si proporciona para os cabelos quimicamente tratados. Mas então, se o cabelo não gosta de água, qual é a melhor forma para tratar os cabelos? Eu não sei se você já observou, por norma, os cabelos cacheados geralmente são mais secos do que os cabelos lisos. Concorda comigo? E isto dado em parte pela secreção do chamado filme hidrolipídico produzido pelas glândulas sebáceas não conseguirem descer em toda a extensão dos cabelos. Você já observou que a maioria dos tratamentos para cabelos afros ou cabelos muito crespos são com base em óleos, graxos, ou seja, são aqueles produtos mais pesados? Pois aí está a resposta. Outro lado muito importante de se observar é que o couro cabeludo não produz água para hidratar os cabelos, mas produz graxa, que é o filme hidrolipídico. Interessante, né? Portanto, eu não quero aqui entrar em muitos termos técnicos, científicos, mas alguns pontos eu tenho de mencionar, não tem jeito. Você já ouviu falar em cadeias peptídicas, ou seja, as cadeias de aminoácidos? Sabia que esta parte da fibra capilar é responsável pela verdadeira força do cabelo? Saiba também que a maneira mais eficaz de se tratar os cabelos é através da umectação. Simples, barato e efetivo. Eu sei que tudo isso é muito polêmico e para muitos será difícil de aceitar. Eu tenho recebido e-mails, para vocês terem uma ideia, de alguns profissionais que já compraram, que já leram o meu livro, que é este livro aqui, questionaram essas coisas todas. Entretanto, eu posso lhe garantir que este conhecimento está embasado nos fundamentos da tricologia, que é a ciência que estuda a estrutura dos cabelos, ok? Em suma, a queratina é homofóbica, ela é apolar, cabelo é uma fibra morta e não se regenera. Contudo, você deve estar a se perguntar, então eu não posso mais hidratar meu cabelo, lavar os meus cabelos? No caso, os cabeleireiros. E agora, quer dizer que eu não vou mais poder vender hidratação dentro do meu salão de cabeleireiro? Pois é exatamente isso que nós vamos falar no próximo vídeo desta série Proteja os Seus Cabelos. No próximo vídeo, você irá perceber o como podemos cuidar ainda melhor dos nossos cabelos e principalmente dos cabelos dos nossos clientes. Caso você não seja um profissional, isso também irá lhe ajudar. Então eu vou mostrar a importância da água para os cabelos. sem falar que ainda não falamos sobre o cronograma capilar, se isso funciona ou não. Portanto, fique atentos, pois esta série vai dar o que falar. Tá bem? Bom, eu já falei bastante, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir o vídeo, um forte abraço e atenção. Lembre-se de subscrever-se neste canal aqui para que você possa acompanhar as outras séries que eu vou trazer para vocês aqui a falar sobre a importância da água nos cabelos. Tá bem? O que eu quero que você fique memorizado é que cabelo é hidrofóbico e cabelo não gosta de água. Tá bem?